2 de janeiro de 2022, mais um acidente acontecido às margens da BR-364, dessa vez envolvendo dois veículos e também uma ambulância, aonde várias pessoas estavam dentro dos veículos. Segundo as informações que nós colhemos aqui no local, os condutores estavam seguindo, né, sentido a Porto Velho e outro sentido a Cacoal, quando um deles acabou aí colidindo na traseira de um dos veículos, que também veio a perder o controle e acabou batendo na ambulância. Esse foi os relatos que nós tivemos dos seus condutores desse acidente grave que aconteceu aqui envolvendo esses três veículos. Rapaz, eu estava vindo atrás de um celtinho, uma carreta que estava na frente e o celtinho no meio e eu atrás do celtinho. Aí, quando eu percebi, foi o carro vindo para cima de uma vez, não deu tempo para nada, só viu aquele vulto e bateu já. Mas, no momento, eu agradeci a Deus porque não teve, assim, nada de quebradura nem nada. Estou sentindo um pouco de dor aqui, mas não é um negócio mínimo, né, mas foi do nada, assim, já vi a pancada. A carreta estava na frente, cobrindo tudo, quando eu vi que passou a carreta, aí foi a hora que eu vi o carro já vindo em cima de mim, ele estava cruzando o quebra-mola, no que ele chegou no quebra-mola, segurou, o outro veio, a velocidade já bateu nele também. Bateu e o da frente já descontrolou, veio em cima de mim. Foi só essa situação aí, complicado, mas fazer o quê, né? Senhor Alfredo, na ambulância você estava sozinho? Sim, eu estava sozinho, eu estava indo pegar um paciente lá no regional aqui em Cacoal, porque é do nosso município e ele é acamado. Aí eu vim buscar ele, que o hospital ligou, então a gente estava vindo buscar ele no regional aqui em Cacoal. Aí houve esse acidente aqui, aí estou aguardando vir a outra ambulância para socorrer a situação do paciente. Nesse momento agora eu falo com o condutor Ricardo, ele que estava conduzindo o veículo Honda Civic, e vai falar para a gente como é que se deu esse acidente. Ricardo, fala para a gente como que aconteceu esse acidente. Eu estava vindo de Sinop, destino a Porto Velho, e não tem silenização no quebra-mola, e eu não vi, o companheiro freou na minha frente e eu coledi na traseira dele. Ricardo, esse acidente teve alguma vítima? Deu para observar se alguém se machucou? Não, graças a Deus não, só minha filhinha que machucou um pouco a cabeça, ele foi levado para o hospital, mas está bem, graças a Deus. Quantas pessoas estavam no seu veículo? Eu, minha esposa e minha filha. Fala para nós como é que aconteceu essa questão do susto, você se assustou bastante, como é que ficou a situação de você e sua família no momento desse acidente? O susto maior foi depois da colisão, que o carro começou a entrar muita fumaça dentro, as portas trancou, aí a minha esposa quebrou o vidro com o extintor e nós conseguimos sair. Boa tarde. Então, a gente está voltando de viagem, sentido Porto Velho, né? E aqui no quebra-mola aqui, como de preste, a gente reduz a velocidade e infelizmente o colega veio e acabou acertando o nosso carro. Mas graças a Deus, Deus existe, né? Deus é maior e estamos todos vivos, né? Que é o mais importante. Você estava em quantas pessoas no teu carro? Está eu, a esposa e meu filho e uma cunhada. Somente nós, quatro pessoas. Alguém se machucou, Danilo? Não, não. Graças a Deus está todo mundo tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.